Eu já estou gravando. Estou gravando? Deixa eu confirmar aqui. Estou gravando. Desculpa, eu esqueci de falar, mas eu já comecei a gravar. Num determinado momento que eu estava aqui, eu percebi que eu não estava gravando e eu cliquei para gravar. Obrigado por me lembrar. Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Eu coloquei aqui escrito o... Vou fazer assim, vou fazer bonitinho, que nem a gente fazia nas épocas antigas. Então, eu coloquei aqui que é o que eu vou querer fazer com vocês, que foi uma atividade que eu passei para vocês. O exercício, o último exercício que eu passei. Criar um código em linguagem C que execute o que está descrito no algoritmo a seguir. Que tinha as descrições, né? As três formas de representação estão representando o mesmo algoritmo. Aí eu botei só a descrição narrativa, que era mais fácil de colocar aqui. Então, receber três números, calcular a média dos três números e mostrar o resultado. Foi isso que eu quis. Aí já aproveitar isso daqui. Alguns trabalhos, eu vi que as pessoas colocaram os nomes de formas mais diversas possíveis. Inclusive, teve um que eu tive até dificuldade de achar o nome dos integrantes do grupo. Porque ele botou no nome do arquivo. Tipo, trabalho, não sei quem e não sei quem. E sim, eu olhei em um monte de lugar, menos no nome do arquivo. Eu já estava quase desistindo, dando uma nota só para um. Aí depois eu vi o nome do arquivo. Então, uma forma que vocês podem colocar, e a forma mais simples e a mais fácil que eu vou ver, é colocar aqui, assim, tipo, eu botei um comentário, tá? Esse comentário aqui, que começa na linha 1 e termina na linha 8. Aqui eu botei o nome, a descrição do que eu estou fazendo. Mas eu poderia ter colocado, sei lá, integrantes. Maria e José. Pronto. Está o nome aqui. Ah, e por favor, ponham o nome completo, ou pelo menos mais do nome, não só o primeiro nome. Porque com mais de 100 alunos na turma, existem várias pessoas com o mesmo nome. Então, se alguém botar José, eu devo ter uns 5 José na turma. Eu não vou saber que José que é, tá? Isso também aconteceu no último trabalho. Tá? E o que vocês vão me mandar é esse arquivinho aqui, né? Um arquivo .c contendo esse texto. Então, o nome dos integrantes vai estar lá e eu vou conseguir identificar e dar a nota para todo mundo. Tá? Primeira coisa é isso. Então, beleza. Vamos tentar fazer isso daqui. Eu vou tentar, sim, ser o mais didático possível aqui nesse... Tá? Nessa atividade com vocês hoje. Tá? Então, primeiro, vamos continuar. A partir disso, eu vou tirar esse printf. Eu vou deixar só o include, porque esse include quase sempre a gente vai precisar mesmo. O main, porque a gente precisa. E o return aqui. Aí eu vou começar. O que eu vou fazer? Eu vou tentar seguir o meu raciocínio como se fosse aquele refinamento sucessivo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui, no algoritmo, eu já defini três coisas que a gente vai fazer. Então, esse é o meu primeiro nível de refinamento. Então, eu vou receber três números. Eu estou usando o comentário para me ajudar aqui no refinamento sucessivo. Tá? Aí, depois, eu vou calcular a média. Certo? Aí, por último, eu vou mostrar o resultado. Tá? Eu só botei esses três carinhas aqui nesses comentários aqui. Porque aí, abaixo de cada comentário, eu vou escrever o código que vai fazer cada uma dessas coisas. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Me digam aí. Sugestões. Para receber os três números, o que eu faço? Beleza. Antes de receber os três números, eu tenho que ter um lugar para colocar esses três números. Certo? Normalmente, esse lugar são variáveis. Quantas variáveis eu vou ter? Quais são elas? Aí, a gente tem como trabalhar. Existem várias formas de fazer. A forma mais óbvia aqui é como eu tenho três números. Então, eu vou declarar três variáveis. Tá? Então, eu vou chamar aqui de... De A, B e C. São as três variáveis. Só que eu tenho que falar aqui qual é o tipo dessa variável. Certo? Aí, o tipo da variável eu tenho que decidir. Se eu estou falando de números, então, tipicamente vai ser ou inteiro ou ponto flutuante. Tá? São essas duas alternativas. Mas eu tenho que me decidir. Tá? E aqui? Qual que seria mais indicada? Aí, ó. Teve um que sugeriu int e um que sugeriu float. Não existe certo ou errado nesse tipo de coisa. O existe é que um tipo vai gerar um comportamento. Outro tipo vai gerar outro comportamento. E, dependendo, eu quero um comportamento ou outro. Tá? Então, suponhamos que eu coloque int. Se eu fizer int A, B e C, eu vou receber três inteiros. Aí, eu vou calcular usando esses carinhas que eu recebi. Então, a minha conta vai ser utilizando variáveis inteiras. Isso significa que o resultado da minha conta também vai ser inteira. Aí, quando eu for mostrar o resultado, eu vou mostrar um resultado que é inteiro. Se é isso que eu quero fazer, tudo bem. Mas, se não é isso que eu quero fazer, então, eu posso ter uma outra alternativa. Se eu quiser, se eu colocar o float, significa que quando eu for fazer a minha conta, a conta vai ser em float. O resultado vai ser float. Aí, eu vou mostrar o resultado em float. Então, eu tenho que me perguntar. Quando eu fizer essa média, mesmo que esses caras aqui sejam inteiros, pode acontecer da média ser não inteira? Por exemplo, imagina que eu vou aqui, eu vou calcular. Eu vou botar aqui só para eu... como um rascunho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Média vai ser, sei lá, 1 mais 2 mais 4. Como é média, isso tudo vai ser, são 3 termos, tudo dividido por 3. Quanto que daria essa conta? 1 mais 2 mais 4 dá 7. 7 dividido por 3 não é inteiro. Então, ele daria o resultado disso daqui como um valor não inteiro. Só que, como eu fiz a conta utilizando inteiro, o programa, o C, ele vai achar que eu quero a minha conta em inteiro. Então, ele vai me dar a resposta inteira disso. Então, ele vai me dar 2, sendo que seria 2,333333. E do mesmo jeito, se eu botar aqui, ó, 2 mais 2 mais 4, vai dar 8 dividido por 3, que daria 2,6666. Mas a resposta vai ser 2, se eu colocar como inteiro. Então, eu mudar o tipo dessa variável aqui em cima, vai mudar o comportamento desse cara aqui. Porque aqui eu vou estar somando o A com B com C. Então, é isso que eu tenho que entender. Se eu colocar float, eu consigo ter uma média quebrada. Se eu colocar inteiro, a minha média também vai ser inteira. Certo? Então, vamos começar com float. E eu vou botar aqui média, né, que ele já tem lá. Então, aqui eu vou somar, eu já botei aqui, né, A, B, C, dividido por 3. É a média deles. Beleza? Então, temos os valores. Então, eu já fiz esse carinha aqui, ó, calcular a média. É assim que se calcula a média de 3 números, não é? Aí, eu imagino que não tem mistério nenhum para vocês. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui, ó, recebe os 3 números. Como que eu faço para receber os 3 números? Exatamente. Toda vez que eu vou receber alguma coisa, principalmente nesse momento inicial, tá? Mais para frente, nós vamos ver outras alternativas. Mas, nesse momento inicial, a gente vai receber essas informações, no caso, os 3 números, a gente recebe a partir do teclado. E nós temos um comando que lê do teclado. É o scanf. Então, eu vou fazer um scanf aqui, alguma coisa. Por enquanto, ainda não se preocupem com isso, tá? A gente... Sim, esse refinamento sucessivo, a ideia é justamente a gente não se preocupar com tudo ao mesmo tempo. A gente se preocupa com um pouquinho agora, depois um pouquinho depois, depois um pouquinho depois, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer um scanf aqui, de alguma coisa, para eu ler a informação. Eu vou ler 3 números. Aí, eu tenho que me perguntar onde que eu vou botar essas 3 informações, esses 3 números. Eu criei 3 variáveis especificamente para isso, não foi? A, B e C. Então, de alguma forma, eu vou colocar em A, B e C. Por enquanto, ainda não se preocupem, sim, se está tudo certinho, porque a gente está refinando sucessivamente, por enquanto. Então, vou fazer o scanf do A, B e C. Beleza. Mas, na aula passada, na aula sincrona passada, a gente viu que, quando a gente manda dar um scanf direto, sem imprimir nada na tela, o usuário pode ficar meio perdido. Sem perceber que a gente está esperando por ele. A gente tem que falar para ele que a gente está esperando que ele faça alguma coisa. Se não, ele fica esperando o programa, o programa fica esperando o usuário e fica um olhando para a cara do outro. Então, vale a pena, antes do printf, do scanf, a gente colocar um printf. E o que vai ter nesse printf? Eu vou falar para o cara que eu estou esperando ele fazer alguma coisa. No caso, esperando ele digitar 3 números. Então, eu coloco aqui, digite 3 números. Aí. Belezinha. Que aí eu vou falar para ele que eu quero que ele digite os 3 números. Aí sim, eu vou dar um scanf. Aí agora vamos terminar esse comando. O scanf, ele tem a string de formatação e as variáveis, caso eu precise. Aqui, eu estou esperando 3 números. Então, vou ter 3%, vai ser percent alguma coisa, percent alguma coisa, percent alguma coisa. Ou alguma coisa desse percent depende do tipo da minha variável. Como eu defini a minha variável como float, então o percent vai ser de float. Então, eu vou falar, eu vou receber um float, aqui um outro float e aqui um outro float. Então, são 3 floats, por isso 3%. E no scanf, quando eu coloco a variável, para ele funcionar, eu tenho que colocar um e comercial aqui na frente. Lembrem que eu falei que eu ia explicar isso mais para frente? Ainda vou explicar isso mais para frente. Vai ser quase no finalzinho da disciplina que eu vou explicar por que isso daqui. Porque muita gente se confunde com isso. E como eu estou passando um monte de coisa ao mesmo tempo, vocês já têm muita coisa para se confundir. Então, quando vocês pegarem essa parte, que é o principal agora, e entenderem essa parte, aí eu falo mais coisa para vocês se confundirem depois. Por enquanto, vocês já têm coisa suficiente para se confundir. Beleza? Então, eu recebi os 3 números, avisei para o cara que eu quero que ele digite 3 números. Li os 3 números que ele colocou. Calculei a média. Eu já tenho A, B e C. Então, eu calculei a média a partir do A, B e C. Agora, eu só preciso mostrar o resultado. Senão, eu calculo esse resultado e não aparece nada. Quer ver? Vamos executar aqui para ver o que acontece agora. Digite 3 números. Então, eu vou colocar aqui, 2. Eu vou botar assim, até assim, 2.0, 2.0, 4.0. Dei Enter. Ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque eu não fiz ele mostrar nada. Ele calculou a média e guardou para ele. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que mostrar o resultado. Onde que eu consigo mostrar o resultado é na tela. Então, novamente, vai ser o nosso printf. Então, vai ser o printf. Aí, eu vou colocar aqui, a média entre um número, o outro número e o outro número é o resultado da média. Aí, eu tenho que colocar que variável. Então, quando eu fiz essa string aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4% f. Então, eu tenho que colocar 4 variáveis do tipo float aqui para ele aceitar isso sem reclamar. Então, eu falei aqui, a média dos três números que eu recebi. Então, A, B e C. É tanto. E esse daqui vai ser o resultado, que é a minha média. Opa, escrevi errado. Média. Beleza? Então, vamos executar. Média entre 2, 2 e 4 vai ser? Olha lá. A média entre 2, 2 e 4 é 2,66. E eu botei o ponto e vírgula aqui, ao invés de eu ter botado um contra barra N, para ele pular a linha. Viu que o cursor ficou logo depois aqui? Então, calculou. E se eu fizer assim, como 2, 2, 4, ele calcula do mesmo jeito. Então, ele está calculando. 0, menos 1 e 16. Deu 5, que é 15 dividido por 3, 5. Beleza? Está funcionando. Alguma dúvida nesse exemplinho? Nenhum? Então, eu comecei de levinho. Então, vamos começando de levito. O que nós vamos fazer em seguida? Vocês já entenderam esse? Oi. 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 Isso. Não. Não foi por isso. Quer ver? Vamos fazer o teste, então. Vamos mudar de float para int. Todos eles. Vamos mudar todos para int. Aí, aqui, ao invés de %f, vai ter que ser %d. Todo mundo. %d, 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 %d. Mudei todo mundo. Beleza? Agora, vamos executar. Vamos, bicho. Ah, foi. E vamos colocar, ó. 2, 2, 4. A média entre 2, 2 e 4 deu 2. Está certa essa média? Quando a gente estava com float, essa média deu 2,6666. Quando a gente colocou inteiro, a média deu 2. Por quê? Porque eu limitei todo mundo como inteiro. Então, se eu quero esse comportamento, se eu quero a média inteira, tudo bem. Isso é o certo. Isso é o que vai funcionar. Mas se eu quero a média da forma ampla, que nem, sei lá, a média da nota da disciplina, não é isso que a gente quer. Com certeza, se eu pegasse a nota de vocês fosse, no final das avaliações, desce 6,99999 e eu colocasse lá que a média é 6, com certeza vocês iam reclamar. Porque vocês iam falar, mas professor, eu quase passei, você me deu 6, você me tirou quase um ponto. Não, mas é porque era a média inteira, não era a média real. Vocês iam reclamar. Porque não é o comportamento que se espera. Do mesmo jeito aqui, não é o comportamento que se espera. Mas se a gente falar para o computador, para fazer conta com inteiro, ele vai fazer conta com inteiro. O resultado vai ser inteiro e é isso que vai acontecer. Então, se não é isso que a gente quer que aconteça, então a gente vai botar float. Deixa o bichinho pensar ali. Então, a gente bota float. Então, eu vou fazer, ó, Ctrl Z em tudo aqui, porque fica mais rápido. Float. Aí agora a gente executa esse. Com 2, 2, 4. Olha lá. 2,6666. Que é o resultado exato. Então, nesse caso, não era simplesmente pela quantidade de números que ele consegue representar. Era pela característica de um ser inteiro e outro ser real. Pode acontecer da gente escolher um tipo baseado na quantidade de números que ele representa. Nesse caso, eu usei float porque float servia para mim. Mas dependendo, eu posso precisar de usar o double, que é um tipo de dados que é real também, só que ele representa mais números. Mas aí são características mais avançadas que, por enquanto, vocês ainda não precisam se preocupar com isso. Mais para frente vocês avançarem na programação, pode ser que vocês precisem disso. Mas, por enquanto, ainda não. Beleza? Então tá.